Salve galera! Sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ! Lucas Bos aqui e os times que veremos hoje é a definição daquele meme lá. Mais um EP da série Analisando Times. No EP passado eu vi os times da liga mais bem ranqueada brasileira e hoje veremos o time da primeira liga aqui do ranking mundial, top 1, a liga FJ Company Champions, não sei alguma coisa. Deixa o like aí já, se inscreva aqui no canal e também sugiram temas para essa série. Pode ser vendo outros times de ligas BR, pode ser vendo times top no ranking de 1 contra 1, do lado de ataques, vai ter mais EPs com certeza. E como aqui só tem time, top 1, top 10, top 1, top 1, tem bastante cartas parecidas. Então eu vou ver os times aqui, porém vou dar destaques para o que me chama atenção. Porque aqui não tem um time que não seja de burguês safado. O primeiro tem só o Henri e o Ronaldo no ataque, velho. Que dupla, velho. Esses careca aqui, ó, trio de careca. Henri, Ronaldo e Zidane. Zaga top com o Maldinho, Puyol e Zayle. Colocou o Luke Bac, isso aqui eu acho que é a única carta que nós meros mortais conseguiríamos ter no time. E pô, não tem nem o que falar, né? Time do filme Vision, absurdo. Mesma coisa vale para o time do Taurus. Se não me engano, não tem uma carta aqui que o impulso já não esteja no nível 30. Usa a formação 4-1, 2-1-2 aberta. Também usa o Luke Bac, o time bravo pra caramba com o Carlos Puyol aqui, que tem impulso de reação e ficou uma carta absurda. Eu testei esse Marcelo aqui ontem também, né? Uma carta muito boa, porém eu ainda acho que vão sair laterais esquerdos melhores que ele ainda. Ainda mais que esse ano aqui vamos pungir muito mais alto, então é capaz que saia assim algum lateral melhor. É... PVAP F33. Eu não entendi muito o fato dele usar o Verratti aqui no meio de campo dele. Não sei, eu acho que tem MCs que são melhores que o Verratti. Pode ser que ele seja bugado no modo do jogo que ele joga? Pode ser. Colocou o Lohris no gol, que tem Riverdale aqui no canal. E de diferente aqui, tem o Schweitzer, que também é uma carta que tem stats absurdos, mano. Isso é louco. E é pouquíssimos os burgueses que usam o Schweitzer. Como vocês podem ver aí, Ronaldo Fenômeno, Van Basten, Zidane, entre aspas, são cartas comuns. Já o Schweitzer realmente pouquíssimos usam. Próximo time aqui é o do parceiro, né? Do parceiro Harris, que tem ali, ó, 8 milhões de vitórias de... de... como é que fala? De torcedores no dual de ataques e 1.4 no contra 1, né? Se bem que um time desse aqui, velho, o time joga sozinho. Se ele colocou lá pra jogar, joga sozinho. E é bem parecido com outro time que a gente viu agora há pouco, né? Tem o trio de carregas ali na frente, o Nedved, que é uma carta ridícula de boa também, que eu até testei ele aqui no canal. Se não me engano, eu até resgatei ele uma conta e já testei logo na sequência, afinal, né? É um Icon Prime muito bom. Esse aqui, ó, além de usar o Luke Baku, usa o Ansufat, que eu testei ele também ontem e é uma carta muito boa, junto com o Tomori, que tem review desse aqui no canal também. Se você não viu, por favor, veja, review dele junto com o Spinazzola, que ele ficou bem legal. E no ataque que lançou Icons Prime aqui, entre aspas, um pouco mais modestos, né? O Sucker, que quem juntou joias, teve até como resgatá-lo de graça. Então, a carta é muito boa, viu, galera? Tá muito boa. E tem o Fernando Torres, que eu não lembro que evento que veio, acho que ele veio no passe-estrela, eu acho, e encaixou e ficou super bem aqui. O Raj também, foi um dos primeiros Primes lançados esse ano aqui. Esse pá, deve ter alguns MIs lançados já, que tem até stats um pouco melhores que ele. Eu vi di que eu acho que foi o primeiro Prime lançado esse ano aqui e ele acabou encaixando. Então, esse aqui, ó, é entre aspas, um burguês um pouco mais baixa renda. Outro time aqui é o do José Cléo. Eu já peguei esse cara aqui num contra um. Olha que top, hein? Lançou o Rivaldão na ponta esquerda. Se ele colocasse o Garrinche na ponta direita, ia ficar top demais, né? Não que o Messi aqui, que também parece uma carta aí com o Prime, não esteja boa também. Tem até vídeos aqui de eu testando esse Messi e é uma carta absurda, velho. Poxa vida, a zaga muito boa também, Tomori, mais um que tá usando o Verratti e o Loquebacchio, né? Eu acho que o pessoal usa o Loquebacchio, porque além dele ser rápido e ter ótimo chute, ele também tem um 8x7 de altura e ajuda até no cabeceir esse corno aí. É muito bom, muito boa essa carta aí do Loquebacchio, né? Como os times aqui são todos aí com o Prime, dá pra encaixar ali até carta da Liga Russa, se eles quiserem. Eu até estranhei nenhum aqui até agora ter a cartinha do Mário Fernandes, que o Mário Fernandes, galera, é como se fosse um zagueiro na posição de atar ao direito, velho. Quem viu o vídeo que eu postei ontem montando o time por rivalidades, percebeu, ó. E finalmente um aqui, ó, que além de ter um nível alto de copas, de nível alto de torcedores, também tem um nível alto de copas, ó. Alcançou aqui 2.589.000 copas, que é um nível muito bom, né? Porém, com um time desse aqui, fica até um pouco mais tranquilo. E é parecido com o outro que vimos já, né? Usa o Loquebacchio, usa o Anso Fátio, o Lohriss. Caramba, será que o Lohriss tá bugado, velho? Por que, velho? Quando testou o Lohriss, eu não achei ele um goleiro bugado, não, mano. Não achei. Agora esse cara aqui, chinês, lazarenta. Vamos ver os testes. Poxa vida, hein? Usou um Neuer, galera? Não esperava. Um dos poucos que usam um Neuer aqui. E eu confundi, não. Falei lá que naquele time, no lugar do Messi, poderia ser o Garrincha, só que o Garrincha foi o MD. Então, tá aí, corrigido. O Maninho usou o Garrincha aqui, que é MD, não PD. Então, tá corrigido. E uma zaga padrão deles, né? É de Zayl e o Emaudini. Já vim várias. E eu acho que eu não vi nenhum aqui, galera. Ou se viu, passei batido, não vi nenhum usando o Gullit, o Beckham, ou o Kaká, ou o E, ou o Oi, né? Pra vocês verem que os caras têm... Eles acham que eles devem ter desprezo por Icon Primes cair e vai acabar dando de graça. Vamos ver se gera que usa. Ó, bom, já colou minha boca se gera esse cara aqui, né? Que pelo menos a cartinha do Gullit ele usou. E ficou top, hein, mano? Formação com dois volantes, com Gullit, Matals, full Icon Prime com Garrincha, né? Do Zidane. E aquela zaga padrão deles aqui, Wander Saar no gol. E a dupla Ronaldo e Henrique, que eu acho que de Icon Prime, se pá, deve ser a melhor dupla possível, velho. Porque são duas cartas que são completíssimas, né? Zidane com oito oito de altura, com cabeceio muito bom, né? E eu até gravei no time do Piratex semana... Puxa vida! Acho que sábado, que é um time que tem doze Icon Prime. Você não viu? Vou colocar ele no card aí pra você ver. Porque realmente é uma liga muito boa aqui, né? Não tem um que não seja over duzentos mais. E pode ter certeza que esse ano aqui esses caras vai parar lá pra casa do over cento e trinta, cento e quarenta, porque o negócio vai ser bruto. Beleza, galera? Então, em breve, faremos mais um EP dessa série aqui, vendo alguma outra liga, ou vendo times de um contra um, um time de inscritos, quem sabe, nessa série aqui. Se você curte, deixa o like aí, se inscreva no canal ou ativa o sininho. Se puder e quiser vir aí, membro do canal Sobrinho do Boss, estamos tendo dois vídeos por dia nesse mês de setembro. Por enquanto, não falhamos em nenhum dia. Pode ter atrasado ali hora ou outra, porém não falhamos. Sobrinhos do Boss aparecendo aqui do lado. Clique no vídeo daqui, postei no Vale do Boss mais cedo e por hora é isso. Falou, valeu, fui e tamo junto, meus lindos.